Pessoal, aí eu aí de novo, você está no canal do marinheiro da estrada, a novela da vida real, aí gente, trazendo mais um vídeo para vocês aí ó, agora vamos passar sobre a fonte do rio Paraguaçu, na BR-116, BR-116, Bahia, olha aí ó, perto do município de Cascol, aí o rio Paraguaçu gente, agora pouco estava andando no lugar, era só seca, 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 e aí a gente passa aqui, é um baita do riozão aí ó, rio Paraguaçu, é, não é tão grande né, mas é um rio né, cheio d'água, bem cheio, e a gente passa em lugares ali, que os rios estão secos, aí vão falar, ah o cara falou rio cheio d'água, se é rio só tem que estar cheio d'água né, Né gente, não, não aqui, não aqui nessa região aqui, nessa região se passa muito por rio que não tem água nenhuma, é só o leito do rio, mas tem a placa lá, rio fulano, rio sem fulano, mas é assim que funciona, E aqui gente, temos um entroncamento aqui ó, da rodovia, da BR242, essa estrada aqui que vai pra Barreiras, vai pra Barreiras, vai pra Luiz Eduardo Magalhães, vai pra Brasília, Goiânia, tudo por aqui, pega o entroncamento aqui, a esquerda, né, pega a minha esquerda aqui, a esquerda aqui ó, e vai lá pra, pra Paraguaçu, tá, vai lá pra Brasília, pra Goiânia, nós estamos agora no município aqui de Paraguaçu, É pessoal, olha o marinheiro da estrada aí gente, trazendo mais um pedacinho do trecho aí, da viagem do Rio Grande do Sul para Camassari, essa região aqui, eles fazem muito serviço ali de botar esses para-choque de caminhão, esses para-choque de fibra, esses pingode de fibra, o pessoal também faz muito serviço de escapamento, o pessoal vem de cozinha, tem de tudo, nossa cozinha ali de caminhão, cheia de cozinha de caminhão, tem de tudo quanto é coisa aqui gente, ó, é um comércio bem grande essa região aqui, os caminhoneiros param aí de fazer alguns serviços aí, nós estamos numa região bonita, nem bonita essa região, apesar que bonito pra mim, é o poder, você tem alguma vista longa, uma visão distante, como dá pra você ver aí, uma visão distante, agora, um lugarzinho assim é feio, meu, porque na produção não tem nada, é só, é só, é só essa caatinga mesmo, é só caatinga por tudo aí, ó, o pessoal vendendo frutas aí, vendendo cacau, ó o cacau ali, monte de coisa, fruta do monte, tem de tudo aí, é, na beira da estrada todo mundo sobrevive, né gente, pra dar um pouquinho mais, mostrar um pouquinho mais do bicho, da rodagem pra vocês aí, tá, aí pessoal, aquele abraço a todo mundo que tá se inscrevendo no canal do marinheiro da estrada, seja bem-vindo ao canal do marinheiro da estrada, a novela da vida real, é isso aí, e você que está visualizando o canal, inscreva-se, clique ali, vai ali no, tá escrito ali, inscrever-se, e se inscreva no canal, não esqueça de acionar o sininho, pra receber as notificações do marinheiro da estrada, ok pessoal, um abraço a todos vocês que estão visualizando o canal do marinheiro, aos inscritos, um abraço a todos e outras pessoas que estão se inscrevendo no canal, e acompanha a gente nessa jornada aí, por esse Brasil agora, tá pessoal? Deixa eu mostrar um pouquinho mais desse, 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 desse país grande aí, essa é a Bahia, olha que vista longa agora, olha que vista longa agora, vai longe, vai longe, é só mato, é só mato, é só caatinga, é só caatinga, aí de repente se você olha lá no meio daquela caatinga, é lá longe, tem um povoado, e não tem nada, nada, nada em volta, quarenta, trinta, quarenta quilômetros, nada em volta, nada em volta, só um povoado lá no meio, no meio de uma seca terrível, mas é assim gente, o Brasil é essa diversidade aí, tá, é um país, ele é lindo, ele é maravilhoso, por quê? Porque ele tem toda essa diversidade aí, e tem um povo muito corajoso, muito forte, que enfrenta toda essa diversidade, além de todos os problemas que a gente enfrenta, tem todos esses problemas aí de, de, de falta de água, de seca, tudo isso, mas, é nossa vida, né, e aí, não podemos deixar o barco cair, o barco afundar, vamos embora, vamos embora, vem comigo, senta na bolete, vem comigo, vem, né, conhecer esse país afora, mas é isso aí pessoal, só quis mostrar mais um pouquinho do trecho para vocês, né, vou dar uma pausa, vou acabar interrompendo o vídeo por aqui, agradecendo a todos vocês que estão visualizando o meu canal, que estão compartilhando o meu canal, aqueles que estão se inscrevendo no canal, e todos os inscritos, forte abraço do marinheiro da estrada, fiquem com Deus, e Deus os acompanhe.